Olá pessoal, bem-vindos aos outros blogs para mais um vídeo. Eu sou o Carlos Peixoto e hoje do que é que vamos falar? Vamos falar da automatização dos estores da tua casa, sendo elétricos, como tu podes controlá-los à distância com um simples clique no teu smartphone. Acompanhem-me no vídeo que eu vou te explicar como fazer. Pois é pessoal, dando seguimento a alguns vídeos anteriores que já tinha postado aqui no canal da automatização da minha casa em Portugal, hoje trago-vos aqui ao canal mais uma dica, mais como o controlarem os vossos estores à distância e com um simples clique no vosso smartphone. E é uma coisa muito simples que eu na altura tentei pesquisar bastante e deram-me valores muito altos para fazer isso e eu depois consegui um sistema que basicamente torna tudo muito simples, mais barato e simples que tu próprio podes fazer. E basicamente o que é que tu necessitas verdadeiramente? Os estores têm que ser elétricos, como é lógico, não é? E depois basta fazeres a alteração do interruptor que tu tens do teu store. Basicamente é o seguinte, o teu interruptor para subir e descer o store, tu vais alterar esse interruptor, vais comprar o interruptor que eu vou deixar aqui a imagem de um desses interruptores, que é o que eu tenho na minha casa e basicamente é um interruptor wireless. O que é que é verdadeiramente deste interruptor? Vai funcionar exatamente igual ao outro interruptor, a instalação é retirares o outro interruptor antigo e colocares o novo, fazeres a ligação normal, como o interruptor estava montado e basicamente acederes ao app, porque é um interruptor wireless, acederes ao app, descarregares esse app, instalares o interruptor e automaticamente tu ficas com acesso no teu smartphone a subir o store, descer o store e programares horas de ele abrir, de ele fechar e basicamente torna-se muito simples. Este interruptor não necessita verdadeiramente estar ligado ao smartphone, ele se não quiseres que ele esteja ligado ao smartphone, basicamente ele funciona como um interruptor normal para subires o store, para desceres o store, não necessita de estar ligado à internet. Basicamente, se tu colocas um interruptor destes, é basicamente para poderes utilizar quando estás fora e para programares, para isso é que vais alterar, porque se não for para isso, não vale a pena estás a alterar o interruptor. São muito cleans, vamos assim dizer, há vários modelos no mercado, eu vou deixar aqui novamente a foto desses mesmos interruptores e pesquisa um bocadinho e é muito simples de o instalares. Por isso, espero que tenhas gostado da dica, tchau, até um próximo vídeo e nunca te esqueças, fica bem!